Eu já estou virando um freguês aqui da tribuna, mas hoje serei breve, porque eu quero compartilhar com vocês um sentimento que eu tenho tido nas ruas nesses últimos dias, acompanhando a semana pré-carnavalesca da nossa cidade. A recepção tem sido muito boa, a iniciativa de apoiar os blocos que estão circulando nas ruas e que estão aí trazendo alegria para toda a população. Não a recente decisão do prefeito Manoel Botafogo de decretar que o município não apoiaria os blocos de carnaval esse ano, trouxe muita incerteza a vários grupos tradicionais, inclusive, com mais de 10, 15, 20 anos, que desfilavam na semana pré-carnavalesca, trouxe uma incerteza muito grande a esse grupo, se eles iam ter condições ou não de sair nas ruas. E aí eu tive a oportunidade de poder conversar e alguns até de conhecê-los, que eu não conhecia, é onde nós conseguimos construir uma alternativa para que esses blocos saíssem na rua. E aí eu me sinto muito feliz pelo resultado obtido, não porque através desses blocos a gente está fazendo uma divulgação de uma ação individual do vereador Diego Prado, mas também da vereadora Mano Lapa, Elton Lopes, nosso nobre vereador Adolfo também, que está nos blocos aí circulando conosco. Mas a gente tem que ampliar o nosso debate, a nossa visão, para uma questão muito maior, muito mais ampla, que é a importância da manutenção da cultura na nossa cidade. Eu bati muito nessa tecla durante o período de campanha, o trabalho incessante que desenvolverei nesses quatro anos, para que nós possamos manter, consolidar a cultura na nossa cidade. Nós sabemos que o carnaval, além de trazer alegria para as pessoas, ele gera renda, ele movimenta a economia da cidade. A estrutura que se monta em torno de um bloco de carnaval é muito grande. Vai desde mãos de família que vão lá montar o seu usupor para vender cerveja, água mineral, refrigerante, aos blocos, a estrutura dos blocos que confecciona camisa, abadal, segurança, o rapaz que segura a corda. É uma estrutura gigante que circula em torno dessa festividade, que tem que ser considerada como a mola impulsionadora da economia no município. Então, eu me sinto muito feliz de poder dar essa contribuição, de perceber nas ruas a realização das pessoas que conseguiram, dos organizadores dos blocos que conseguiram superar esse desafio que foi organizar um carnaval sem o apoio da Prefeitura Municipal, mas que também a gente consegue dar uma resposta à população que já estava contando com essa oportunidade de uma renda durante esse período. E aí, nesse contexto ainda da cultura, eu faço um convite a todos os nobres parlamentares aqui, para que possamos somar forças para essa questão da cultura no nosso município. Vamos resgatar, vamos ver como é que está a criação do Fundo Municipal do Cultura, o Conselho Municipal do Cultura, o que é que já existe de legislação prevista na cidade, para que a gente trate a cultura como uma política pública e não como uma política partidária. Infelizmente, a gente se depara muitas vezes com situações políticas que impedem muitas vezes a atuação do poder público junto com alguns blocos, alguns grupos que têm até uma orientação política diferente da gestão atual. E muitas vezes a gente sabe que aquele apoio é direcionado só a alguns blocos com alguma ligação política. Mas se a gente aprofunda esse debate, trazendo, criando, consolidando um Conselho Municipal de Cultura, garantindo um Fundo Municipal de Cultura que tenha recursos próprios para investir na cultura do município, a gente consegue trazer essa política pública para beneficiar a toda a população, indiscriminadamente. Então, nós precisamos de ter esse olhar. Eu não ficarei quieto assistindo a uma situação que a gente pôde presenciar nesse início de ano, nesse início de mandato do prefeito Manuel Botafogo, onde foi investido 105 mil reais na contratação de duas bandas de grande porte. E aí, quando a gente tinha a oportunidade de poder beneficiar as agremiações locais, os blocos com músicos locais, foi baixado um decreto dizendo que não havia recursos para isso. Será que para a nossa cidade não era mais interessante se a gente tivesse feito uma festa de reis importante também no nosso calendário cultural da cidade? Mas investindo um pouco menos contra ações de menor porte, investindo em torno de 50 mil reais, os outros 55 mil reais nós atenderíamos o Carnaval e nós não deixaríamos de dar uma resposta à população que estava contando, que conta tradicionalmente, conta com esse suporte do município, do poder público municipal. Então, eu convido a todos aqui para a gente poder aprofundar esse debate, para a gente fazer realmente uma política de cultura, que consolide a cultura no nosso município, para que a gente possa pensar não só nas restaurações de prédios públicos, que têm um peso cultural importante, como já foi discutido hoje aqui nessa sessão, mas para que a gente também possa fazer um cadastro dos nossos artesãos, para a gente dar um suporte a esses artistas locais que reúnem talentos que a gente muitas vezes desconhece. que a gente possa ter aqui um local, um centro de artesanato, um local onde a gente possa ter uma exposição dessa produção cultural que a gente tem no nosso município. E isso a gente só vai conseguir fazer se for através de uma política pública e não de uma política partidária. Então, eu faço esse convite a todos os parlamentares aqui. Essa experiência do Carnaval tem sido muito boa, muito positiva, muito estimulante, para que a gente possa aprofundar esse debate de maneira mais ampla. Estou muito satisfeito pelos resultados que a gente vê nas ruas. Um grande número de pessoas brincando, brincando, mesmo que em meio a muita tensão com relação à violência e tal, mas o que tem predominado nos blocos é um clima de tranquilidade, um clima sem registro de índices de violência tão gritantes. Que é de meu conhecimento, a gente teve um único incidente, que foi após a conclusão de um bloco, onde teve realmente um fato isolado, mas que isso não vem comprometendo o brilho, a animação que envolve o Carnaval da nossa cidade. Então, eu, mais uma vez, faço esse convite para que todos nós cumpremos essa causa, vamos abraçar essa causa e vamos adotar essa prática de investimento na cultura como uma política pública na nossa cidade. Era isso que eu queria fazer esse registro e desejar um excelente Carnaval para todos. Quem brinca, que corta bem as ruas, quem não brinca, que descanse bem, mas que todos estejam aí em paz, porque na nossa próxima sessão já vamos ter passado o Carnaval e vamos poder aprofundar essa pauta da cultura, pensando nas próximas festividades e pensando nos próximos anos, para que a gente tenha uma política pública consolidada na cidade. É isso, boa noite e obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos em plena semana pré, ter a casa cheia desse jeito, parabenizar os dois oradores da noite por ter mantido os variadores todos no seu lugar presente e o público. Isso é uma prova que esse público não veio para ouvir briga. e vieram para ver realmente proposta de fiscalização, projetos como esse de hoje, como o do delegado na segurança e tantos outros. Então, todos estão de parabéns, uma boa noite e até...